Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai dar início ao nosso último capítulo, né? O último conteúdo a ser trabalhado, que é justamente as questões sobre tensões e conflitos no Oriente Médio. Digo logo, né? Que é uma área que a gente vai trabalhar de forma muito densa, pois nós temos muitos conflitos no Oriente Médio a serem comentados. Vou tentar resumir, sintetizar aqui para vocês, mas é necessário que vocês façam esse acompanhamento com o livro didático, para que se acontecer de passar superficialmente, né? Para o professor dedicar uma atenção maior a algo, você possa acompanhar, beleza? Então, de olho na tela para a gente acompanhar, certo? No Oriente Médio, como eu falei, né? É fácil a gente destacar as questões relacionadas a esses conflitos. Costumo dizer que somente o continente africano é capaz de ter, certo? Áreas de mais conflitos atuais do que o próprio Oriente Médio. Mas assim nós vamos conhecer alguns dos principais conflitos. Vamos lá. Baixando um pouquinho, nós vamos falar um pouco sobre o conflito árabe-israelense. Acredito eu que nós até já falamos durante um ano, certo? Sobre esse conflito, né? O que é que acontece, né? De onde é? Quando veio, certo? Árabe-israelense, né? Nós estamos falando de Palestina e Israel. Que nós podemos citar, né? Acontecimentos bíblicos que iniciam esse processo, né? De guerrilha, de combate, de disputa entre esses dois povos. Não sei se vocês já acompanharam, Mas lá no livro do Êxodo, né? No Antigo Testamento vai ser contado a história de Moisés, Que vai resgatar os hebreus do Egito, certo? Tentando levá-los até uma terra prometida chamada Canaã. Ok, certo? Lá os hebreus ficam, mas acontece alguns anos após esse acontecimento, Uma nova expulsão desse povo hebreu, certo? Acontecimento esse que nós chamamos de diáspora. Certa partida aí, os hebreus se tornam uma grande nação espalhadas por diversos países. Uma nação, na verdade, sem território, tá bom? Aí acontece o fato da Segunda Guerra Mundial, certo? A fundação das Organizações das Nações Unidas E a criação do Estado de Israel em 1947 para abrigar, certo? Esse povo hebreu que foi vítima na Segunda Guerra Mundial. Com isso, gente, a Palestina, que era a atual, né? Vamos dizer assim, entre aspas, logicamente, dona do território, certo? Se sentiu inconformada com a atual divisão proposta pela ONU, É que dividiu o território em dois, certo? Dando a metade do território para esse novo Estado criado, que é o Estado de Israel. Assim, a Palestina e os palestinos não aceitam a divisão, E não somente eles, mas os países vizinhos, árabes ali, certo? Também não quiseram, não apoiaram. E assim se estendeu, certo? Para alguns conflitos, guerras mesmo, né? Nós tivemos algumas que foram destaques. Como a Guerra dos Seis Dias, né? Que durou pouco tempo, mas as forças armadas israelenses venceram as tropas árabes, Que eram formadas pelo Egito, pela Síria, pela Jordânia, Iraque e outros países que apoiavam. Olha aí! Sozinha, Israel venceu as tropas árabes formadas por diversos países. Sozinha entre aspas, né? Nós já sabemos também que Israel não estava só. Tinha um padrinho político, né? Que é os Estados Unidos. Com isso, Israel deu o troco. Expandiu o território, certo? Fazendo com que os palestinos ficassem sem território. E Israel se estabeleceu como grande potência militar na região. Além de vencer, olha aí, a força que dá. Venceu o conflito e deu um passo para frente. Aí, eu ia ficar na minha. Mas como você quis a confusão, eu vou dar um passo a mais. Certo? Essa foi a Guerra dos Seis Dias, tá bom? Na década de 60. Na década de 70, nós tivemos outro conflito, né? Conhecido como Guerra de Yom Kippur, certo? Onde essa condição israelense de potência militar se confirmou mais uma vez com outra vitória. Certo? Outra vitória. Certo? Assim, mesmo sendo pegos, desprevenidos, Israel, devido a sua potência e técnicas de guerra, venceu a guerra em apenas 20 dias. 20 dias. Tá? Outras propostas, outras tentativas, né? De manter a paz, de insistir em uma negociação, da criação da OLP, né? De liberdade para a Palestina, certo? Tentaram acontecer, mas, certo? Findou com a ação de métodos terroristas, né? Para chamar a atenção da comunidade internacional. Isso mesmo. O terrorismo, ele chama a atenção, ele tem algo a comentar. Então, essas atitudes terroristas aí, certo? Dá para chamar a atenção para essa tentativa de negociar a região mais uma vez. Certo? Alguns desses conflitos, né? São extremamente marcantes, como as entifadas, certo? Uma proposta ali dos palestinos, da população revoltada que não aguentava mais, se armaram, né? De maneira até peculiar, de pedra, de pedaços de madeira, certo? E foram para as ruas. Onde encontraram Israel extremamente fortificado militarmente, certo? O que resultou rapidamente em uma vitória de Israel, tá bom? Um outro conflito que deve ser destacado, que rompe essa barreira de Israel e Palestina, é o que nós falamos, é o que nós chamamos de conflitos no Líbano. Vocês podem reparar, ó, que parte do conflito árabe-israelense estaculou as ponteiras e chegou até no Líbano. Como assim, professor? Os refugiados da Palestina, certo? Meio que se deslocaram até o Líbano, certo? E lá gerou uma outra, vamos dizer assim, revolta relacionada ao povo palestino, certo? Contra o povo cristão, cristãos e muçulmanos, certo? Que foi gerado realmente devido a mudança de composição, né? Fazendo com que o país mergulhasse numa guerra civil, certo? Então, um país que era essencialmente cristão, passou a receber muitos muçulmanos, certo? E daí, esse deslocamento gerou essa grande preocupação, levando até os conflitos, certo? Entre cristãos e muçulmanos, né? Com um grande número de milícias, exércitos e grupos políticos envolvidos, Iniciou-se a Primeira Guerra do Líbano, certo? É um evento que fez com que os Estados Unidos intervissem na região, tá bom? Mas, certo? Lá, certo? No começo do século, agora, alguns meio que 20 anos depois, acontece a Segunda Guerra, dura apenas um mês e dois dias, mas causou mil mortes e a maior parte do lado libanês. A ONU precisou intervir com o cessar-fogo, certo? Alguns grupos terroristas passam a ser destaque, têm destaque na região, como é o caso do Hezbollah, certo? Uma milícia libanesa que atacaram egípcios israelenses que patrulhavam a fronteira, tá bom? Em 2011, com o desdobramento da Guerra da Síria, o Líbano entrou em um novo período de conflitos. Nós vamos já ver sobre a questão da Síria. Na verdade, na próxima aula, né? Nós vamos ver sobre esse conflito na Síria e o que foi a Primavera Árabe, tá bom? E, lá embaixo, nós temos assim, ó, para saber mais, seria bom que vocês pudessem ler depois, né? O que é esse Hezbollah que o professor acaba de citar, né? Que grupo é esse, paramilitar, né? É bom que vocês entendam essa região aqui, essa situação que nós estamos falando. O Hezbollah tem a orientação chiíta, né? O que é chiíta, professor? O chiíta é uma denominação, certo? Fundamentalista dentro da religião muçulmana, né? Contrária aos sunitas. Podemos dizer que os chiítas é aquela vertente, aquela corrente mais revoltada, certo? E os sunitas, que são a maioria, eles são os mais pacíficos. Mas nós temos grupos também eufóricos dentro dos sunitas, como nós temos grupos também mais tranquilos dentro dos chiítas. Aí, o conflito no Afeganistão, para a gente encerrar por hoje, né? O Afeganistão, ele ganha bastante visibilidade devido à sua participação ali, né? Com suprimentos de petróleo, certo? Com alguns recursos que são importantes políticos e economicamente. Então, nós temos algumas guerras no Afeganistão. Nós temos a Guerra Afegan-Sovietica, ou a Primeira Guerra do Afeganistão, né? Onde, durante a Guerra Fria, a União Soviética invade a região e toma posse, certo? E consegue se manter, certo? Manter um governo socialista até 1992. Onde a população insatisfeita, né? Gera meio que um conflito armado da população mais... A população civil para com os grupos soviéticos. Já a Segunda Guerra do Afeganistão tem muito a ver com o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, certo? Pois o grupo terrorista Al-Qaeda, que foi apoiado pelo governo talibã, certo? Tinha como uma das suas bases o Afeganistão. Então, treinamentos militares aconteceram lá. Então, foi ali que os Estados Unidos passaram a procurar esses terroristas, gerando, certo? Um grande problema na região, em busca do Osama Bin Laden, que era o grande responsável pela atuação, certo? Desse tipo de governo, né? Do talibã na região, beleza? Então, por hoje, nós vamos acabar por aqui, certo? Para não ficar muito denso as informações. Na próxima aula, a gente continua com as informações referentes aos conflitos no Iraque e a Primavera Árabe. Então, deixo para vocês uma atividade para que vocês possam revisar o conteúdo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.